Atenção, largada para o sexto paro com vários corpos de atraso, largou o selo extra. Vossolo toma a ponta, cabeça levantada e Jorge Alemão avança para o fora e vai tentar a primeira. Theran Event corre em terceiro, que é a moda de Lorena, quarto, Bartori, quinto, selo extra mais perto, sexto. Vão para o final da reta oposta e o Jorge Alemão tomou a ponta. Já tirou o corpo todo, levantado e Vossolo corre em segundo, vários. Theran Event, o terceiro, que é a moda de Lorena, corre em quarto, Bartori, quinto, selo extra, sexta. Primeira metade da variante na ponta, Jorge Alemão, um corpo todo levantado e Vossolo. Segundo, os dois tiram vários corpos, que é a moda de Lorena, terceiro. Theran Event corre em quarto, selo extra, quinto, em sexto, Bartori, final da variante, aproximam-se da reta. Contornam a curva de chegada, entram pela reta final. Virou na frente, Jorge Alemão, um corpo todo, Vossolo, por fora corre em segundo e a fanta por fora. Em terceiro, que é a moda de Lorena, selo extra, quarto, trezentos, o disco. Vossolo botou do lado, já vai livrando Vantaren, cabeça apenas. Em segundo, Jorge Alemão, o selo extra, vai tomando a terceira, estão nos duzentos. Por fora, Vossolo tem Vantaren, Jorge Alemão corre em segundo. Em terceiro, selo extra, na ponta, Vossolo, um corpo todo. Jorge Alemão, segundo, selo extra, próximo em terceira, avança, cruza a faixa final. Em primeiro, Vossolo, segundo, Jorge Alemão, terceiro, selo extra. Depois, Bartold, que amor de Lorena, chegando agora, Teheran Evans. Anunciamos a vitória de Vossolo com Rodrigo Salgado, vamos aguardar o placar. Anunciamos a vitória de Vossolo com Rodrigo Salgado, vamos aguardar o placar.